Muito bem, professor Bruno Fernandes aqui, e hoje nós vamos fazer a análise de um discurso que ficou muito famoso no mundo, né? Devido ao seu tom de motivação, de encorajamento, tá legal? Que foi o seguinte, foi no filme Rock, né? Rock 6, onde ele, Rock, ele paga um verdadeiro sapo ali pro seu filho, que chega pra ele tentando fazer com que o pai desistisse de Rock voltar aos ringues, né? Isso porque Rock, ali beirando 60 anos de idade, ele decide voltar a lutar. Só que acontece que ele decide voltar a lutar contra o atual campeão de boxe. E o filho dele, com medo de seu pai passar vergonha, né? Ser humilhado nos ringues e isso sobrar pra ele, né? Ou seja, isso refletir na imagem do filho, aí o filho de Rock vai lá e tenta persuadir o pai a desistir. Só que acontece que o filho dele também atribui a Rock os seus fracassos, o seu insucesso na sua vida. Enfim, e é aí que Rock dá um verdadeiro choque de realidade no seu filho, tá legal? Então, foram palavras, assim, duras que ele utilizou, né? Num contexto, assim, bem motivador mesmo. Então, esse discurso aqui que ele faz pro filho dele, realmente ficou muito famoso, porque muitas pessoas usam esse discurso até pra se sentirem mais motivadas e encorajadas a buscar aquilo que elas realmente querem, tá legal? Então, eu espero que na aula de hoje, além de você aprender inglês, né? Você aprimorar seu inglês, você também se sinta mais motivado a buscar aquilo que você quer na sua vida. Tá legal? Então, vamos iniciar? Como é que vai funcionar? Bom, eu vou tocar aqui pra gente, então, o trecho inteiro, né, desse discurso aqui que eu separei pra você. Tá legal? Então, vamos ouvi-lo na íntegra, primeiramente. Eu quero que você, nesse momento, tente entender o máximo de coisas que você puder, tá bom? Preste bastante atenção, tente identificar palavras aí que você já conhece, algum termo, enfim. Tá legal? Então, o que você conseguir identificar nesse momento está valendo, tá legal? Então, vou tocar agora aqui pra gente ouvir. Vamos lá. Você, eu, ou ninguém, vai tocar tão difícil como a vida. Mas não é sobre o quanto você pode tocar, é sobre o quanto você pode tocar e continuar a seguir a seguir. O quanto você pode tomar e continuar a seguir a seguir. É assim que é feito o ganho. Agora, se você sabe o que você é worth, vá para o que você é worth. Mas você tem que ser capazes de tomar os pontos. E não se puxar os dedos, dizendo que você não é onde você quer estar por causa disso, ou ela, ou qualquer pessoa. Todo mundo, cobrados, faz isso e isso não é você. Você é melhor do que isso. Muito bem, né? Então, nós vimos aí, né? Pelo tom que o Rocky usou com seu filho, que se tratam de palavras fortes, né? Bem realistas mesmo e duras para ele ser o filho, né? Muito bem. Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos primeiro assistir uma pequena parte desse trecho que eu separei aqui pra você. Tá legal? Então, vamos primeiramente assistir. Vamos ouvir algumas vezes, primeiramente. Então, vamos lá, né? Vamos ouvir aqui essa primeira parte aqui do filme, né? Desse trecho que eu separei. Vamos ouvir de novo, mais algumas vezes, ó. Certo? Deu pra entender alguma coisa? Vamos ouvir de novo, ó. Stop being you, né? Stop being you. Então, vamos lá. Agora, eu vou escrever pra você o que foi que o Rocky falou aqui nesse trecho. Tá legal? Então, ele falou o seguinte, ó. Stop being you. Tá? Stop being you. O que que isso significa? Bom, então vamos lá, né? Vamos analisar aqui por partes. You, nós sabemos que é o pronome você, né? Então, é você. Stop it. Então, nós vemos que esse stop, stop it é o passado do verbo stop, né? Que é o verbo parar, certo? Então, stop it é o passado, né? Então, por que que, ó? Stop parar, stop it parou, certo? Então, você parou, né? Isso que você está falando aqui. Being. O que que quer dizer being? Bom, geralmente quando nós temos um verbo que termina com ing, quer dizer o presente contínuo, tá? Ou seja, o que está ocorrendo no momento. Ou seja, o gerúndio, né? Tá legal? Então, be, nós sabemos que é o verbo ser ou estado, o verbo to be. E you é você. Então, essa frase ficou assim, ó. Você parou de ser você. Para traduzir para o português, nós temos que, às vezes, tentar, nós temos que entender o sentido da coisa. E não traduzir ao pé da letra, tá legal? Às vezes, traduzir ao pé da letra funciona? Pode ser que funcione sim. Mas nem sempre, tá? Então, nós temos que tentar entender o sentido do que está sendo dito em inglês. Então, ó. E o stop it being you quer dizer você parou de ser você. Tá bom? Então, é isso que o Rock falou aqui para o seu filho. Então, vamos agora ouvir, né? Mais uma vez, né? Algumas vezes aqui, agora que você já tem escrito, né? Aqui na tela, eu quero que você ouça novamente para ver se fica mais fácil você entender. Olha só. Stop being you. Stop being you. Stop being you. Né? Ficou mais fácil, não é? Stop being you. Stop being you. Stop being you. Né? Você parou de ser você. Tá legal? Então, agora, nós vamos ouvir mais um trecho aqui dessa fala de Rock. Né? Vamos ouvir a próxima parte aí. Olha só. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. Você ouviu? Dá para entender alguma coisa? Né? Vamos ouvir só mais uma vez, ó. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. Né? Muito bem. Aliás, not good, né? You're not good. Ou seja, agora eu vou apagar essa parte aqui. Então, vamos lá. Ele falou o seguinte, ó. You let people stick a finger in your face and tell you're not good. Quer dizer, você deixa, you let, né? Você deixa. Então, let's é o verbo deixar, né? Permitir. Então, você deixa o quê? People? Sabemos que é pessoas, não é? Então, você permite, você deixa que pessoas stick. Stick é enfiar, né? Pode ser no sentido de enfiar. Tá legal? Stick a finger. Ah, é o indefinido, né? É um ou uma, né? Para o nome indefinido. Então, você deixa as pessoas enfiarem um quê? Finger. O que é finger? Finger quer dizer dedo, tá? Então, ele falou o seguinte, você deixa pessoas enfiarem o dedo in your face. Ou seja, in, né? Quer dizer na ou no. Isso aqui, na verdade, é uma preposição de lugar, né? Então, in, geralmente, quer dizer dentro, né? Dentro. Na questão das preposições de lugares. Mas aqui é no sentido de no ou na, né? Então, na, your. O que é your? Your é o possessivo, né? O pronome possessivo do you, do você. Então, your é seu, né? Então, vamos compartilhar aqui de novo, olha só. Você deixa, ó. Você deixa pessoas enfiarem, stick, ó. A finger. O dedo. Na, o quê? Sua face, ou seja, no seu rosto, na sua cara, né? Aí, fala aqui, ó. And tell you, you're not good. And tell you, you're not good. E, bom, and é e, né? E tell é falar, né? Dizer. Então, e dizer que você, no caso que você, your. O que é que é o you're aqui, ó? You're é, quando nós temos aqui o you, que é o pronome você, né? You é você. E esse r aqui, né? Vem do are, né? Que está contraído aqui. Então, você pode falar you are, né? Nossa, deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Por exemplo, você tem a forma you are, que também pode ser na forma you're. Que é a versão mais contraída, né? Mais direta e mais rápida de falar. Tá legal? Então, ó. You're not good. O que quer dizer you are aqui, ó? Quer dizer, você é ou você está. Isso porque o are vem lá do verbo to be, né? Então, você é ou você está. E ele, você pode falar you're. You're, certo? Então, olha só. Aqui ficou o seguinte, ó. E falar pra você que você não é you're not. Então, você tá negando. You're not good. You're no good. Que você não é bom, né? Você não é good, quer dizer bom. Tá bom? Então, mais uma vez, ficou assim, ó. Então, você deixa pessoas enfiarem o dedo na sua face ou no seu rosto e dizer a você que você não é you're not, certo? Good. Você não é bom, né? Tá certo? Então, é isso que Rock falou aqui pro seu filho, né? Que ele permite que pessoas enfiem o dedo na cara dele e dizendo que ele não é bom. Tá bom? Então, muito bem. Agora que eu escrevi aqui, né? Que nós... Que tá por escrito essa fala de Rock. Nós vamos agora ouvir novamente. E agora com a... Com essa legenda, né? Vamos chamar assim, né? Com o que está escrito aqui pra ver se fica mais fácil de você entender. Tá bom? Então, vamos ouvir novamente. Vamos lá. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. Muito bem, né? Então, isso tá aí, né? Aqui... Deixa eu só fazer uma correção aqui. Vou ouvir assim, ó. Your face and tell you're no good. Então, é no aqui, ó. Tá aí. You're no good. Quer dizer que você não é bom também, né? You're no good. Tá bom? Until you're no good. Que você não é bom. Tá legal? Então, vamos avançar aqui o nosso estudo, né? Vamos ouvir agora a próxima parte. Vamos lá. Bom, fala um pouco mais rápido, não foi? Será que deu pra você entender uma coisa? Vamos ouvir novamente. Então, eu vou escrever aqui o que foi que o Rock falou aqui pro filho dele, né? Nesse trechinho aqui, ó. Ele falou o seguinte, olha só. And when things got hard. Ou seja, vai falar mais alguma coisa, né? Bom, eu deixo apagar aqui agora esse trecho anterior. Pra gente continuar. Então, ele falou aqui, ó. And when things got hard. Ou seja, e. And que é a conjunção e. Ou seja, o and você usa muito pra você adicionar informações. Então, repare que o Rock tinha uma informação anterior. Que ele falou lá, né? Que as pessoas... Que ele deixa as pessoas enfiar o dedo na cara dele, né? Do filho dele, no caso. E falar que ele não é bom. E é o quê? Ele tá adicionando mais informações, ó. And when things got hard. Ou seja, e. O que que quer dizer esse when? Bom, o when, ele faz parte das double-weight words, né? Ou seja, palavras de WH. Ou seja, que começam com WH. São palavras que geralmente você usa pra fazer perguntas. Como what, where, when, why, who, né? Tá bom? E qual que é o when? Ah, o when é quando. Tá legal? Então, quando. Então, e quando? Things. Things quer dizer coisas. Tá legal? Things. Então, ele falou o seguinte até aqui, ó. E quando coisas ou as coisas, né? A gente pode pensar dessa forma. Vamos entender o resto pra gente conseguir fechar aqui o contexto? E quando coisas. Got hard. Hum, got hard quer dizer o seguinte. Olha só. Esse got, ele é o passado do get. Tá? Então, nós temos o get. O get, ele é um verbo que tem vários significados. Pode significar você obter, né? Tem muito sentido de obter, né? Mas tem vários outros significados aí. Mas aqui, quando ele fala got hard, quer dizer o seguinte. Se tornam difíceis, tá? Quando a coisa aperta. Então, got hard acaba virando uma expressão. Então, get, esse get, né? Que tá no got, que é o passado do get. Mas, é, mas ele é muito usado pra formar expressões. Quando ele vem acompanhado de uma outra palavra. Tá legal? Então, when things got hard. Ou seja, quando as coisas ficam difíceis, né? Quando as coisas ficam duras. Quando a coisa aperta. Vamos chamar assim. Então, é isso que o Rock quis dizer pro filho dele, ó. E quando coisas got hard, ficam difíceis, né? Apertam. Ou seja, quando as coisas ficam difíceis, tá? É isso que ele falou aqui pro seu filho nesse trecho. Tá bom? Então, agora que está escrito aqui, vamos ouvir novamente, né? Pra gente ver se nós entendemos, né? Se fica mais fácil aí, né? Pra gente compreender agora que está escrito aqui no nosso quadro. Vamos ouvir novamente, ó. And when things got hard. And when things got hard. And when things got hard. Né? Ficou mais fácil agora que tá escrito aí, ó. E depois da explicação, né? Então, com certeza, né? Ele falou. And when things got hard. And when things got hard. Quando as coisas ficam difíceis. Não é? Muito bem. A gente entende aqui, né? Que rock também está falando com muito sentimento, né? Ou seja, ele está falando muito rápido também, né? Então, é normal nós observarmos, assim, que o personagem, o nativo, quando fala dessa forma, é que nem o português. Pode engolir sílabas, né? Quando você junta uma palavra com a outra. Tá bom? Então, isso é completamente normal de acontecer. Por isso que muitos estudantes de inglês sentem uma certa dificuldade. Porque eles falam, ah, eles falam rápido demais, né? Nós também falamos rápido, né? Se a gente comparar, se for um estrangeiro aprender do português, né? Então, eles também podem ter essa impressão. Então, é normal termos essa percepção no inglês, tá bom? Quando o nativo fala de maneira natural. E é isso que está ocorrendo aqui nesse trecho do filme, né? Rock está falando bem natural, com emoção para o seu filho. Então, às vezes, pode ficar um pouco difícil, assim, de entender o nativo falando dessa forma, tá bom? Mas, é por isso que nós temos que estudar com calma, né? Assistir várias séries, várias vezes, enfim. Fazer estudos como esse aqui. Essa técnica aqui é muito poderosa para o seu aprendizado, tá bom? É excelente aqui para aprimorar seu inglês. Então, vamos lá. Vamos ouvir uma última vez e passar para a próxima parte. Vamos lá. É, muito bem. Então, vamos agora passar para o próximo trecho. Vamos lá. E aí, deu para entender alguma coisa? Foi rápido isso, né? Vamos ouvir novamente. Vamos lá. Bom, eu vou te ajudar, né? Vamos lá. Vou escrever aqui no quadro, né? No nosso arquivo, né? O que foi que Rock falou aqui para o seu filho. Ele falou o seguinte, ó. You started looking for something to blame. Certo? Ele falou isso, ó. You started looking for something to blame. Quer dizer, você começou, né? Ou seja, aqui, ó. You, você já sabe que é você. Vamos apagar esse trecho aqui, né? Olha só. Você, né? You. O que? Started. Né? Started. Quer dizer o seguinte, opa. O start é o verbo iniciar, começar, né? E como esse final é de, você entende que ele é o passado, tá? Geralmente, quando você vê se é de no final de alguns verbos, quer dizer que é o passado dele. Isso para verbos regulares, né? Tem uns verbos irregulares que mudam completamente, mas isso é uma outra história. Tá legal? Mas vamos lá. You started looking for something to blame. Ou seja, você começou. Você começou o que, ó? Looking. Então, nós sabemos que look é o verbo olhar, né? Então, olha só. Mas o look for, né? Temos uma expressão formada pelo look for, né? Que é procurar. Então, looking for. Então, você começou a procurar. Tem esse looking for aqui, ó. Você entende como procurar, tá bom? Então, ele falou o seguinte, ó. Você começou a procurar, olha só, pelo quê? Olha só. Por alguma coisa. Something. Something quer dizer alguma coisa. Alguma coisa para o quê? Para culpar. To blame, né? Então, o sentido ficou assim, ó. Quando as coisas apertaram, né? Quando as coisas ficaram difíceis, você começou a procurar coisas para culpar. Ou seja, para tirar a culpa de você. Você começou a culpar outras coisas. Foi isso que o Rock está querendo dizer aqui para o seu filho. Tá legal? Então, mais uma vez. You. Você já sabe que é o pronome você. Né? You. O que é? Started. Né? Começou. Tá bom? Looking. Né? Looking for something. Procurar por algo, né? Para culpar. Tá legal? Então, está aí, né? É isso que o Rock falou aí para o seu filho. Tá bom? Então, agora que está escrito e você já entendeu, já te expliquei aqui o significado aqui do que esse trecho quer dizer, vamos ouvir novamente para ver se você entende melhor. Vamos lá. É, entenderam? Estar aí looking for something to blame. Quer dizer, você começou a procurar por algo para culpar. Então, está aí, né? Ficou mais fácil aqui nós entendermos. Agora, vamos avançar para a próxima parte. Vamos lá. Próximo trecho aí. Like a big shadow. Like a big shadow. Like a big shadow. Ó, esse aqui é mais curtinho, né? Vamos ouvir de novo. Like a big shadow. Né? Então, ele falou like a big shadow. Like a big shadow. Né? Like a big shadow. Bom, então ele falou isso aqui, gente. Ele falou assim, ó. Like a big shadow. Né? Ou seja, esse like. Quando você vê like, você provavelmente já pensa no verbo gostar. Né? E é natural nós pensarmos nisso. Só que o like tem algumas nuances também, né? Ele tem alguns outros significados. Tá bom? Like nem sempre significa gostar. Tá bom? Mas olha só. Like, ele também pode servir para você fazer comparações. Então, like pode ser que nem. Né? Como se fosse um que nem. Que nem o que aqui, ó? Então, like a... Porque olha só. Repara só o que ele falou anteriormente. Ele falou assim, ó. You started looking for something to blame. Você começou a procurar algo para culpar. Que nem... O que? A. Nós sabemos que é o... Que é um ou uma, né? O pronome indefinido, né? Como uma. Uma o que? Big. Big é grande, né? Big. Big é grande. Shadow. Shadow quer dizer sombra. Tá bom? Então, toda essa frase aqui, juntando com o trecho anterior, fica o seguinte, ó. Você começou a procurar algo para culpar que nem uma grande sombra. Tá bom? Like a big shadow. Que nem, né? Uma grande sombra. Tá bom? Mais uma vez. O like, a gente pensa muito nele como verbo gostar. Mas ele tem outros significados. Como, por exemplo, você fazer comparação. Tá bom? Então, por exemplo, like me, que nem eu. Like you, que nem você. Nem like her, que nem ela. Tá bom? Então, like a big shadow. Que nem uma grande sombra. Tá bom? Agora, repara aqui, ó, que esse D, você também pode falar com som de R. Shadow. Shadow. Row. Row. Shadow. Tá bom? Então, like a big shadow, né? Que nem uma grande sombra. Tá? Então, esse D, no inglês, é muito comum você vir com som de R. Tá? Assim como o T também, né? Por exemplo, aqui, a palavra, nós temos aqui só pra palavra city, né? Que é cidade, né? Pode ser city, né? Ou city. City. Então, o T também tem muito essa nuance de você falar com som de R. Tá bom? Assim como o D, tá? And like a big shadow. Então, vamos ouvir novamente esse trecho aqui, ó. Pra ver se fica mais fácil pra você. Agora que nós analisamos e tá escrito, né? Então, acompanhe. Vamos ouvir novamente. Like a big shadow. Like a big shadow. Like a big shadow. Ok? Like a big shadow. Like a big shadow. Like a big shadow. Certo? Muito bem. Então, vamos avançar aí nosso estudo, né? Dessa análise aqui, desse discurso tão emocionante. Vamos passar pra próxima parte. Let me tell you something you already know. Let me tell you something you already know. Let me tell you something you already know. E aí, você entendeu alguma coisa? Alguma palavra dessa frase aqui? Vamos ouvir novamente? Let me tell you something you already know. Let me tell you something you already know. Bom, então, eu vou escrever aqui pra gente, né? Pra ajudar aí. Vamos lá. Então, o Rock falou o seguinte pro seu filho, ó. Ele falou o seguinte, ó. Let me tell you something you already know. Tá bom? Let me tell you something you already know. Let me tell you something you already know. Vamos lá, né? Vamos apagar essa parte aqui. Então, ele falou, ó. Let me tell you something you already know. Tá bom? Bom, o que que significa esse let me? Que ele falou aqui, ó. Let me. Esse let me, ele é uma contração de let me. Tá? E esse let me quer dizer me deixe, né? Ou me deixar. Tá bom? Let me. Então, me deixe. Tá? Então, você pode falar let me ou então let me. Let me. Que nem ele falou aqui. Tá bom? Então, olha só. Então, quando ele fala aqui, ó. Let me tell you. Let me tell you. Quer dizer, deixe-me te falar. Porque tell é o verbo falar, né? O verbo dizer. Tá? Então, deixe-me te falar. Deixe-me te dizer something. Something quer dizer alguma coisa. Ou algo, né? Então, deixe-me te falar algo, né? Ou alguma coisa. You é você. Already. Already quer dizer já. Tá bom? Já. Know. Know é o verbo saber. Tá bom? Então, ó. Let me tell you something you already know. Quer dizer, me deixe-me te falar alguma coisa que você já sabe. Tá? Esse know, que é o verbo saber, você não precisa pronunciar SK. Tá? Você fala know. Tá bom? Know. Agora, é interessante, né? Porque você deve pensar assim, tá? Mas, e a palavra now? Né? Nós temos a palavra now. A palavra now quer dizer agora. E aqui, por que você tira o K e fala know? E aqui você fala now, né? Interessante, não é mesmo? Né? Aqui você fala know. E aqui você fala now, né? Aqui o verbo saber, aqui é o agora. Bom, no inglês acontece muito isso, né? Você, as palavras mudam, assim, a maneira de falar, a pronúncia. Por exemplo, tem muita estudante que fala assim, ah, mas por que que lá no alfabeto o A tem o som de A? Por exemplo, A, B, C, D, E, F, né? Quando você fala de alfabeto. E por que quando você fala assim, por exemplo, a book? Quer dizer, um livro, né? Por que que aqui é A, né? No alfabeto. E aqui quando é o pronome definido é A, né? A book, né? Então, está aí, né? Então, são coisas que nós temos que nos acostumar aí com o inglês, com o tempo, tá? Não tem uma regra específica pra isso. Tá legal? Então, assim, nós temos que realmente nos acostumar com esse tipo de coisa, tá? Então, no começo, assim, né? Os alunos questionam muito essa questão, tá bom? Então, só uma curiosidade que eu trouxe aqui, né? Aproveitando essa oportunidade que a gente fala do no, né? Que me fez lembrar do now, né? Que aqui você pronuncia no, e o agora você pronuncia now, né? Então, está aí, ó. Let me tell something you already know. Quer dizer, deixa eu te falar algo que você já sabe, tá bom? Então, está aí, né? Esse already, né? Quer dizer, já, né? Que você já sabe, né? Que você, no caso aqui, already know, né? Que você já sabe. Então, already é já, tá bom? Então, muito bem, né? Então, já analisamos aqui esse trecho. E vamos ouvir novamente. Agora que está escrito, né? Acompanha aí, para ver se fica mais tranquilo de entender. Vamos ouvir. Repare também que ele fala aqui bem rápido, né? Let me tell something you already know. Already know. Already know. Ele não fala already. Fala already know. Let me tell something you already know. Né? Already. Quer dizer, already. Ele fala assim, rápido mesmo, né? Então, ele não pronuncia todas as sílabas, vamos chamar assim, corretamente, né? Dando ênfase em cada sílaba, né? Com alta definição nas palavras, né? Então, ele fala, let me tell something you already know. Already know. You already know. You already know. Então, ele junta isso aqui tudo. You already know. Né? Então, é isso. Ele está falando aqui de uma maneira bem natural, né? Com a emoção para o filho dele. Tá bom? Então, então, é isso, né? Nós não devemos esperar que um ativo fale, assim, cada sílaba de maneira nítida, vamos chamar assim, né? Porque quando ele está falando, ele tem essa tendência de juntar com outras palavras e acabar omitindo algumas sílabas, até fazer contrações, né? Mas isso é com o tempo, né? À medida que você vai avançando, acostumando com o idioma, com a língua, vai ficando mais natural. Seu ouvido começa a ficar mais treinado para perceber esse tipo de coisa. Tá bom? Por isso que essa técnica aqui que eu estou te mostrando, né? Analisando, um ativo falando, por mais que seja na série, no filme, mas ele está falando de uma maneira normal, de uma maneira natural mesmo. Tá legal? Então, é muito importante esse tipo de estudo aqui, porque é muito poderoso para o seu aprendizado. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos ver aqui o próximo trecho. E aí, deu para entender alguma coisa aqui? Vamos ouvir mais uma vez? Muito bem, né? Então, vamos lá. Vamos para a escrita, né? Para ver o que o Rock falou aqui nesse trecho, né? Então, vamos lá. Ele falou o seguinte, ó. The world and all sunshine and rainbows. Tá? Então, é isso que ele falou aqui, ó. The world and all sunshine and rainbows. The world and all sunshine and rainbows. Ou seja, ele falou o seguinte, ó, né? Eu vou resumir aqui essa ideia toda, ó. O mundo não é todo de luz de sol e arco-íris, né? Algo mais ou menos assim. Ou seja, a ideia que ele passou aqui é o seguinte. Que o mundo, ele não é feito de flores, né? Como nós, muitas pessoas falam, né? Ah, nem tudo são flores, né? Então, o mundo não é cor-de-rosa. Ou seja, não é um lugar fácil. Isso que ele quis dizer aqui nesse trecho inteiro. Agora, vamos analisar por partes aqui para ficar mais claro para a gente. Vamos lá. Quando ele fala aqui, ó. The world quer dizer o seguinte, né? O mundo, né? The, quer dizer, ou, ou, a, né? O pronome definido, né? The world, quer dizer, mundo, né? The world, o mundo. Esse ente, o que significa esse ente aqui, ó? Bom, esse ente é a contração de is not ou are not, tá? Então, você tem assim, por exemplo, assim, ó. Is not ou are not, né? Então, o que quer dizer isso aqui, ó? Is not ou are not? Quer dizer, é, não, isto não é, né? Is not, ó, não é. Tá legal? Porque o is faz parte do verbo to be, né? Que é o verbo ser ou está. No caso, é ou está, né? E are, no plural, no caso aqui, né? São, né? Ou estão, tá bom? De modo geral, é isso aqui. Então, is not é, não é ou não está. E are not é, não são ou não estão. Nesse caso aqui, como falou do the world, né? Que é o mundo. O mundo não é. Então, vai ser no sentido de is not, tá bom? Esse is not aqui, ó. Então, o mundo não é is not, tá? Você pode falar, só que você fala and, tá bom? And all, né? And all, all quer dizer todo, tá bom? Inteireza, todo, inteiro, né? Então, o mundo não é todo o quê? Sunshine. Bom, sun, se você separar essa palavra aqui, sun, quer dizer sol. Shine, quer dizer brilho, né? Brilho do sol, luz de sol. Tá legal? O raio de sol também pode significar sunshine. And, quer dizer e, nós já fizemos a conjunção que você adiciona informações, né? Sunshine e o quê? Rainbows. Rainbows, quer dizer arco-íris, né? Então, quando ele fala aqui, é que o mundo não é todo de luz de sol e arco-íris, quer dizer que o mundo não é fácil. Não é feito de cor de rosa, né? Não é um mundo cor de rosa, não é feito só de flores, né? Como as pessoas falam. Tá legal? Então, ele quis dizer aqui que o mundo realmente é um lugar difícil, né? Um lugar duro de viver, né? Então, agora, que nós já temos aqui por escrito, essa explicação do que o Rock falou aqui para o filho dele, vamos ouvir novamente. Olha só. Certo, vamos ouvir de novo. Muito bem, né? Então, ele falou aí, ó. The world ain't all sunshine and rainbows. Tá? Então, muito bem. Então, tá aí. Agora, vamos passar aqui para a próxima parte aqui do nosso estudo, né? Vamos passar aqui para a próxima parte, ó. Vamos ouvir. E deu para entender alguma coisa? Bom, falou aqui uma fala um pouquinho mais longa, né? Vamos ouvir novamente, olha só. Bom, então, ele está falando aqui como que é o mundo. Ele está descrevendo para o filho dele, né? Então, nós já vimos que ele falou que o mundo não é cor-de-rosa, né? The world ain't all sunshine and rainbows. Ou seja, que o mundo não é luz de sol e arco-íris. E agora, ele falou o seguinte. Vamos ouvir mais uma vez aqui para lembrar, ó. It's a very mean and nasty place and I don't care how tough you are. Então, ele falou assim, ó. It's a very mean and nasty place and I don't care how tough you are. Certo? Então, vamos lá. Vamos analisar esse trecho que ele falou. It's a very mean and nasty place and I don't care how tough you are. Ou seja, esse it's que ele falou aqui, ó. Que é o isto é, no caso. Não é isto o quê? Não é porque é o it, lá no, no, quando eu estudo os pronomes, né? A, I, O, He, She, It, We, They, and You, né? O it, ele vai ser o ele ou ela, só que para coisas, né? Ou animais, né? Não para pessoas. Então, esse you is aqui que está contraído, né? Porque esse it's vai ser justamente vai ser o quê? Vai ser o it is, né? Que é o isto é. Vamos resumir assim, tá bom? Então, olha só. O que é esse it? Ele está referindo ao quê? Ao mundo, né? Que ele está fazendo essa descrição do mundo. Então, ele falou assim, ó. It's a very mean. Então, isto é muito, né? Very quer dizer muito. Então, esse mean quer dizer mal, tá? Então, it's a very mean. Então, isto é mal, muito mal, tá? Muito mal. And nasty place. Nasty quer dizer nojento, é sórdido, enfim, né? É uma palavra bem pesada. Então, ele quer dizer o seguinte, que isto é muito mal e nojento. E place quer dizer lugar, tá? Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que é um lugar, né? Que é um lugar muito sujo, nojento e mal, tá bom? Então, esse a é um, né? Nós já vimos lá atrás. Então, aqui, ó. It's a. Então, quer dizer, é um quê? Né? Então, aqui fica um pouco trocado o sentido. O sentido fica trocado um pouco, né? Mas quer dizer o seguinte, ó. Isto é um lugar mal e nojento, né? Então, isso que ele tá falando aqui do mundo. Ele falou o seguinte, olha só. Então, and I don't care how tough you are. And, já vimos que é a conjunção e, né? E, I, que é o eu. Nós vamos pronomis, né? I, you, he, she, it, né? Então, I e eu. Don't. Don't quer dizer não, né? Quer dizer assim, tá negando, né? Você nega o prazo do don't. Don't care. Care é se importar, né? Care é ligar, importar, tá bom? Cuidar, né? Pode usar o care, né? Nesse sentido de cuidar também, né? Quando você usa take care, né? Enfim. Mas, olha só. And I don't care. Quer dizer, eu não me importo, né? Eu não importo, né? Eu não ligo. How. How é como, né? Ou o quão. Pode ser também em alguns contextos, né? Então, aqui é como, né? Ou o quão mesmo, né? Tough. Tough é forte, resistente. Então, o quão resistente você é, you are. Quão forte você é. Então, ficou o seguinte, né? Tudo nesse sentido aqui, ó. É um lugar muito mal e nojento. E eu não ligo o quão forte você é. Isso que ele falou pro filho dele aqui, né? Então, realmente, palavras bem fortes aí de rock, que balbou para seu filho. Então, vamos ouvir novamente aqui, agora que nós temos por escrito, né? E com a explicação. Vamos ver se vai ficar mais tranquilo de a gente entender. Vamos ouvir novamente algumas vezes, ó. É, muito bem. Acredito que tenha ficado mais fácil, né? It's a very mean and nasty place. I don't care how tough you are. Tá? Então, é isso que ele fala aí pro filho dele. Agora, vamos avançar aqui para o próximo trecho. Vamos lá. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. E aí, deu pra entender? Né? Então, vamos escrever aqui, né? Vamos ouvir mais uma vez, ó. It will beat you to your knees Muito bem, né? Então, você teve aqui pra gente o que foi que ele falou aqui nesse trecho, né? Vou apagar aqui, esse aqui tá muito grande. Então, vamos lá. Ele falou o seguinte, ó. It will beat you to your knees and keep you there permanently, if you let it. Tá bom? A gente tá correta aqui. Deixa eu botar mais pra cima um pouquinho, ó. It will beat you to your knees and keep you there permanently, if you let it. Tá? Então, vamos lá. O que é o it? Nós acabamos de ver, né? Nós vimos que o it é ele ou ela, né? Mas pra coisas ou animais. Então, isto, no caso, o mundo, né? Essa descrição que a gente tá fazendo aqui do mundo. Will, esse will aqui, quer dizer o seguinte. Ele é um modal, né? Ele coloca o verbo da frente no futuro. Tá legal? Então, ele vai colocar esse beat no futuro. Ou seja, o will, ele, na verdade, não tem tradução. Mas se a gente tentar traduzir aqui, vai ficar como vai, né? É o nosso famoso vai. Não no sentido do verbo ir, né? Mas no sentido de futuro, né? Então, isto vai, ó. Beat. Esse beat quer dizer bater, derrotar, né? Atacar, enfim, né? Beat, né? Então, isto vai bater. No caso, aqui começa a bater, né? Beat you, né? Em você. Então, isto vai bater em você. Olha só. To your knees. Ah, olha só. To, né? Para. Vamos ao pé da letra, tá? Your, quer dizer seu, né? Então, pronome possessivo do you, do você. Então, é your. Knees. O que é knees, né? Assim como no, nós vimos lá. Lembra do no que nós acabamos de ver? Agora há pouco. No, que é o verbo saber. Nós não pronunciamos o K, não é? Lá no no. Aqui no knees, a mesma história. Nós não pronunciamos esse K. Então, fica knees, quer dizer joelhos. Tá? Knee, joelho. E knees, joelhos. Então, quando ele fala aqui, ó. It will beat you to your knees. Esse to your knees. And keep you there. E manter você lá. Olha só. Vamos por partes. Isso vai bater em você. To your knees. Aqui, olha só. Se você traduzir o pé da letra, não vai fazer muito sentido. Porque vai ficar o seguinte, ó. Isto vai bater em você para seu joelho. Então, não faz sentido. Então, você entende que to your knees, quer dizer o seguinte, de joelhos. Tá? Algo assim nesse sentido. Então, isso vai bater. Então, quer dizer. Que vai bater em você de modo de colocar de joelhos. É isso que ele tá falando aqui. Então, pra traduzir de uma maneira melhor, você pode colocar da seguinte forma. Que isto vai te colocar de joelhos. Isto vai fazer você ficar de joelhos. É isso que ele tá falando. Que vai te bater, né? E essa batida, esse ataque do mundo contra ele, vai deixar ele de joelhos. Olha só que interessante. Por isso que nem sempre dá pra te colocar bem ao pé da letra pra fazer sentido aqui no português. Tá legal? Mas vamos lá, ó. Então, isto vai bater em você e te colocar de joelhos. And keep you there. Vamos entender isso aqui, ó. Keep you there. Bom, e keep. Keep é o verbo manter. Tá legal? Manter. Permanecer, né? E manter você there. There quer dizer ali ou lá. Tá bom? Ou até aí também, né? Pode ser aí. There. Bom, mas nesse sentido aqui, ó. Esse there, como pode ser ali, lá ou aí. Então, você entende como manter você lá. Manter aonde? Na verdade, esse lá que ele tá falando assim. A pessoa de joelho. Manter ele de joelho. Permanently. Permanently. Essa palavra, permanently, quer dizer permanentemente. If you let it, né? Se você, né? If é se, tá bom? É you, você. O let, nós vemos que é deixar, né? Deixar isto. Né? Que é o it. Tá legal? Então, ficou o seguinte, ó. Isto vai bater em você. Ou seja, isto vai bater em você te colocar de joelhos. E manter você lá permanentemente, se você permitir, se você deixar. Tá bom? Então, é isso que o Rock falou aqui pro filho dele, né? Então, nós acabamos de ver aqui, ó. Algumas ideias que o Rock passou pro filho dele. Vamos dar uma revisada pra gente entender melhor esse contexto. Até ele falou que o mundo não é um lugar fácil. Nós vimos lá, né? Que o mundo não é feito de sunshine and rainbows, né? Ou seja, de luz de sol e arco-íris. Nós vimos que é a nasty place, né? A main and nasty place. Ou seja, um lugar mau e nojento. Né? E ele falou, né? Que ele vai bater nele, né? Que vai... Que o mundo, né? Vai bater nele e colocar ele de joelhos, né? Que ele tá falando aqui, ó. E manter lá ele permanentemente, se ele permitir que isso aconteça. Tá legal? Então, está aí, né? É isso que o Rock está falando aqui do mundo, né? Realmente palavras bem pesadas, né? Aqui pro filho dele. Não é mesmo? Então, agora, nós vamos ouvir novamente esse trecho. Tá bom? Agora o que está escrito, que nós já analisamos juntos. E vamos ver se vai ficar mais fácil pra você entender. Vamos lá. Vamos ouvir aqui novamente. Ficou mais fácil. Vamos ouvir de novo. Né? Então, isso tá aí, ó. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. Então, é isso daí, né? Isso vai bater em você, te colocar de joelhos e vai te manter lá se você... Permanentemente, se você permitir. Tá? Isso que ele falou pro filho dele. Então, vamos avançar aqui para o próximo trecho, né? Vamos ouvir aí o próximo trecho aí. E aí, deu pra entender alguma coisa? Né? Vamos ouvir de novo, ó. Você, eu, ou ninguém, vai te manter tão difícil como a vida. Muito bem, né? Então, vamos ver o que ele falou aqui no perfil dele, né? Vamos analisar também esse trecho, ó. Vamos lá. Ele falou o seguinte, ó. Você, eu, ou ninguém, vai te manter tão difícil como a vida. Não é isso? Vamos ouvir de novo, olha só. Acompanhe novamente com esse trecho aqui já escrito, ó. Você, eu, ou ninguém, vai te manter tão difícil como a vida. Você, eu, ou ninguém, vai te manter tão difícil como a vida. Certo? Não é isso? Não é? Muito bem. Então, é isso que ele falou aqui pro filho dele. Então, agora é hora de a gente analisar esse trecho, né? Eu inverti um pouquinho aqui, né? Coloquei já pra você ouvir, né? Pra dar uma diferenciada aqui, mas... Vamos lá. Vamos ouvir aqui, ó. Vamos entender, ó. You, ou seja, é... Você, né? Me, eu, né? Então, o me aqui vai ser eu, né? Pode ser o min também, em alguns contextos, né? Min, tá bom? Nós sabemos que o eu, na verdade, é o ai, tá? Então, e por que aqui ficou me? Nesse trecho aqui, ó. Esse me nós chamamos de pronome objeto, tá? Então, tem umas regras aqui que envolvem isso, né? Geralmente, quando ele sofre uma ação, tá legal? Enfim, tem então explicação aqui gramatical, mas nós não vamos focar nisso aqui no momento, tá? Mas o me aqui também pode ser tanto ai... Perdão, o eu, no inglês, pode ser ai ou mi, né? Mas nesse caso aqui funcionou como pronome objeto. Mas não vamos entrar aqui nesse... Tanto nesse assunto aqui não, tá bom? Vamos continuar aqui nossa tradução pra que a gente consiga entender mais, ó. You, você, me, eu. Or nobody, ou seja, ou ninguém. Né? Nobody quer dizer ninguém, tá bom? É... Is gonna... Olha só. O que que é esse gonna aqui, ó? Esse nós vimos que é o verb to be, né? Que é o C, que é é ou está, não é? Esse gonna, esse gonna, ele é uma contração, né? Uma maneira de você falar mais rápido, o going to, tá bom? Is going to. Quando você pega aqui o is going to... Perdão, se você pegar só o going to aqui, ó. Quer dizer, é o vai, né? Também é o futuro. Ele é que nem o will, que nós vimos lá atrás, né? Essa frase que é to beat you, to your knees, né? Ele é a mesma coisa que o will, praticamente. Então, tanto o will quanto o going to, é pra colocar no futuro. Só que o will, qual que é a diferença do will pra going to? Bom, o will, geralmente você fala no futuro mais incerto, tá? E o going to, ele é o futuro mais certo. Vamos chamar assim, né? Então, tem algumas diferenças aí, algumas nuances, mas vamos nos apegar apenas a isso, tá bom? Simplesmente isso. Mas esse gonna aqui, é uma maneira de você falar esse going to. Ou seja, pra colocar no futuro, ou seja, é o vai, nesse caso aqui, vai bater. Aqui é o hit, nós vimos lá atrás também, não é? Então, ó, is gonna, ou seja, aqui vai, né? Então, você usa aqui o verbo to be pra, antes do gonna, né? O verbo to be, no caso, is, pra você falar esse gonna aqui, ó. Você achou o seguinte, olha só. Você, eu ou ninguém, vai, is gonna, né? Ou is going to, né? Que quer dizer que vai. Então, você usa o verbo to be junto com esse going to, mas nesse caso, o going to aqui está no formato de gonna, né? Hit, hit é bater, tá bom? Bom, olha só, nós temos esse as e esse as aqui, ó. No inglês, quando você vê esses dois as aqui, geralmente eles são pra comparação, tá? Aqui, ó, pra fazer uma comparação. Comparar esse com esse daqui, tá bom? Então, esse as é como se fosse o como, né? Por exemplo, assim, ó, ficou o seguinte, ó. Você, eu ou ninguém vai bater tão hard e difícil, né? Então, aqui pra ser tão, na verdade, tão pesado, tão difícil quanto a vida. Life, life é vida, não é? Então, hard, difícil, pesado, duro, né? Nos contextos. E life, vida. Então, ficou. Você, eu ou ninguém vai bater tão pesado quanto a vida, tão duro quanto a vida. Tá legal? Então, ficou aqui tão quanto, né? Pode ser que não seja nesse sentido. Então, pra você fazer comparação. Essa, blá, 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 essa, blá, blá, blá. Tão quanto tal coisa, tá bom? Então, pra fazer comparações aí. Então, é assim que ficou, né? É o sentido do que Rock falou aqui pro seu filho, né? Ele falou o seguinte aí, ó. Você, eu ou ninguém vai bater tão pesado quanto a vida. Olha só que frase, né? Que frase, assim, forte, né? Que Rock falou pro seu filho. Então, vamos ouvir agora, né? Esse trecho aí. Agora que nós já analisamos. Vamos ver de novo? Então, está aí, né? Esse trecho aqui que Rock falou para o seu filho, né? Vamos ouvir mais uma vez? Né? Então, ele junta tudo, né? As hard as life. As hard as life. Né? Esse trecho aqui, ó. As hard as life. Então, ele não fala as hard as life. Ele fala as hard as life. As hard as life. Realmente, de maneira muito rápida, né? As hard as life. E o me ou ninguém vai bater as hard as life. Tá bom? Então, está aí, né? Aquilo que eu falei, né? Está falando de uma maneira bem natural, né? Bem rápida, né? Não está se preocupando muito em definir tão bem as palavras, assim como nós fazemos aqui também no português, quando nós falamos de uma maneira natural. Então, vamos avançar aqui, né? Vamos passar aqui para a próxima parte. Deu para entender o que ele falou aqui? Vamos ouvir de novo? Bom, deixa eu escrever aqui para você. Vamos ver como é que ficou. Ele falou o seguinte, ó. But it ain't... Opa. About how hard you hit. Opa. You hit. Tá? But it ain't about how hard you hit. Tá? But it ain't about how hard you hit. Tá bom? Então, vamos ver o que ele falou aqui, ó. But. O but, ele é uma conjunção, né? Assim como o and, assim como o and, nós temos o but, tá bom? É que o and é o e. O but é o mas, tá bom? Então, but é mas. Então, vamos avançar aqui, ó. Temos o and, but, so, né? So é o então, né? A conjunção de conclusão. Tá legal? Então, vamos colocar elas aqui, ó. Só para a gente relembrar um pouquinho aqui, ó. Temos o and. O but, so, né? And, nós vimos aqui que é o e, né? Para você adicionar a informação. O but é uma conjunção de oposição, né? Se não me engano, que fala, né? Mas sim que você fala que é o mas, né? Temos tal coisa, mas tal coisa, né? Então, você tem uma oposição aí para mostrar uma oposição de ideias, né? Para assim dizer. E o so, ela é conclusão, né? É uma conjunção de conclusão. Vamos chamar assim que é o então, né? Você fala a coisa, então, tal coisa. Por exemplo, você fala assim. Por exemplo, estamos no inverno. Então, está frio, né? Tipo isso, né? Então, é algo que você conclui. Tá legal? Mas, enfim. Temos aqui o but, aqui nesse caso. Aqui é o mas, né? Mas, isto, olha só. Já vimos o and. It pode ser o is not or not. Né? Então, mas isto, nesse caso, não é. Vai ser no sentido aqui de is not, né? Por causa do it, né? Então, is not, ou seja, mas isto não é. About quer dizer sobre. Sobre. How é como. Né? Como ou quão, né? Em alguns contextos. Hard, nós vemos que é pesado. Perdão, que é difícil, né? Para quem joga de videogame, né? A gente tem... É muito comum lá você escolher o hard ou easy, né? Tem essa palavra aqui, ó. Easy quer dizer fácil, né? Então, você pode selecionar hard. Temos o normal, né? Normal, easy or hard, né? Que geralmente é o normal... Perdão. É o fácil, né? Que é o easy. Normal, né? Normal, que é o normal. E o hard, né? Que é o difícil. Né? Então, tem pessoas que reconhecem esse hard. Por causa que... Para quem joga aí alguns jogos, né? Para selecionar aí qual que é o grau de dificuldade que você quer. Então, ele fala o seguinte. Então, o hard geralmente é difícil. Mas, em alguns contextos, quer dizer, pesado, duro, né? E o hit, né? Você bate, né? E o hit, tá bom? A gente já vê bastante esse hit aqui, ó. Tivemos aqui na fala anterior. Vemos em outros anteriores também. Então, a gente falou o seguinte, ó. O sentido geral, ó. Mas isto não é... Ó. Mas isto não é sobre como, né? Difícil. Isso aqui é o pé da letra, tá? Você bate. Você falou, é. Mas, peraí. Mas isto não é sobre como difícil você bate? Bom, por isso que esse how aqui pode ficar com o sentido tão de o quão. Né? Quão. O que que fica melhor? Mas isto não é sobre o quão duro, pesado, né? Você bate. Tá? Então, tivemos que fazer algumas adaptações aqui para ficar... Para ter mais sentido no português. Tá legal? Por isso que, mais uma vez, não tem como, de um modo geral, no inglês, você fazer traduções ao pé da letra. Né? Tem hora que funciona? Sim. Várias vezes vai funcionar. Mas é importante você entender o sentido. Né? Então, o sentido que o Rock falou é o seguinte. Mas não é sobre como... O quão você bate. Né? O quão... Olha só que interessante. Vamos pegar a ideia anterior. Ele estava falando que a vida bate na pessoa, né? Porque é difícil e tal. E aqui ele está falando, né? É... Que não é sobre o quão difícil, o quão duro você bate. Então, você entende que esse bater aqui é você bater de volta na vida, né? Ou seja, revidar. Então, você pode traduzir essa frase também na seguinte forma, ó. Mas isso não é sobre o quão você consegue revidar, né? Tipo assim, o importante não é o quanto você consegue revidar. Se é algo mais ou menos isso. Essa é a ideia que ele quer passar. Tá entendendo? Porque se ele falou lá atrás que a vida bate na pessoa, ele está falando aqui que o importante não é o quão você consegue bater. Ou seja, não é o quanto você consegue bater de volta. Ou seja, revidar. Então, esse hit pode estar no sentido de revidar. Embora hit, puramente falando, assim, no sentido dessa palavra, não signifique revidar. Mas ela está com esse sentido aqui. Porque ele está colocando esse bater na vida. Tá entendendo? Então, é isso que dá para entender aqui do que ele está falando, né? Para o filho dele. Então, o importante não é o quanto você consegue bater. Tá bom? Então, vamos lá, né? Então, eu vou apagar esse trecho aqui, ó. Ele até tinha falado aqui, ó. Eu, perdão. Você, eu e ninguém vai bater tão duro quanto a vida. Mas isso não é sobre o quão duro você consegue bater. Ou revidar. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos apagar esses trechos aqui. Essas partes aqui, ó. Vou deixar isso aqui para você ouvir novamente com a escrita, né? Vamos ver se vai ficar mais fácil agora. But it ain't about how hard you hit. But it ain't about how hard you hit. But it ain't about how hard you hit. Certo? But it ain't about how hard you hit. But it ain't about how hard you hit. Ou seja, ele fala rápido mesmo, né? Ele fala juntando, ó. Porque se você for falar devagarzinho, né? Se você for falar pausando, vai ficar But it ain't about how hard you hit. Ele fala But it ain't about how hard you hit, né? Fala juntando mesmo. Nas palavras. Então, para treinar esse listening, né? Essa escuta, nós temos que treinar nosso ouvido, né? Isso aqui que nós estamos fazendo agora é muito poderoso, né? É excelente para isso. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos avançar aqui para o próximo trecho aí. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. E aí, deu para entender o que ele falou? Só mais uma vez, vamos ouvir, ó. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. Então, ele falou o seguinte, ó. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. forward assim né, forward, isso muito bem, então está aí né então vamos apagar esse trecho aqui então ele falou it's about how hard you can get hit and keep moving forward ou seja, isto é o que eu tinha falado lá atrás é o seguinte, que o importante não é o quão você consegue bater, mas isto é sobre how hard o quão duro, o quão pesado ou seja, o quanto você can é o verbo poder ou conseguir, tá bom can, você consegue get hit, ou seja bom, nós vemos que hit é bater então get, o get no inglês tem muito sentido de obter, né, conseguir então get hit seria o que? obter pancada, obter batida, sim, nesse contexto aqui sim ou seja, ser atingido tá, então você pode pegar nesse sentido aqui, então é sobre o quão duro, o quanto que você consegue ser atingido e o que, ó, and keep moving forward e é continuar keep, é manter, né e manter se movendo em diante então moving é movendo e forward em diante né, adiante então a ideia aqui completa no sentido que ele quis passar foi o seguinte isto é sobre o quão o quanto você consegue ser atingido e continuar se movendo né, continuar em frente né, o quanto você consegue apanhar e continuar seguindo sua vida em frente é basicamente isso que ele tá querendo falar aqui pro filho dele tá bom, interessante, né então no então quando a vida bate na gente que ele falou aqui né, quando a vida tá difícil ele passa o seguinte que o mais importante não é o quanto você consegue revidar, o quanto você consegue bater e se o quanto que você consegue apanhar da vida, no caso e continuar em frente tá bom, então essa é a ideia aqui que o Roa quis passar pro filho dele bem interessante, né então agora vamos ouvir esse trecho novamente aqui, ó vamos ouvir é, então está aí, né isso é sobre o quanto você consegue apanhar e continuar em frente muito bem vamos avançar aqui para o próximo trecho muito bem tradicionou aqui mais uma informação bem interessante, ó então ele falou o seguinte, ó é, falou o seguinte, ó how much you can take and keep moving forward foi o seguinte também, né that's how winning is done né então vou apagar essa parte aqui, ó então ele falou o seguinte, ó how much you can take and keep moving forward that's how winning is done né então how much you can take and keep moving forward that's how winning is done isso, exatamente, né isso, exatamente, né então, tá, eu estava esquecendo alguma coisa aqui mas parece que é isso mesmo então how much quer dizer o quão, né how much, o quão, o quão muito né, se você for traduzir o pé da letra, né como muito, o quão muito né, ou seja, o quão né, o quão muito vamos chamar assim é, you can take você consegue você pode, né ele acabou de ver o can take take é levar tomar, né então, é how much you can take ou seja, é o quanto que você consegue levar ou seja, levar o quê? dá pra dar essa pancada da vida é isso que eu estava falando aqui então how much you can take o quanto que você consegue levar and keep moving forward e se manter em movimento se manter em frente, né keep moving forward e se manter movendo em diante né, ou seja, continuar em frente tá bom? that's how winning is done é assim que se ganha é basicamente isso que ele falou that's, né que é o that is que é isto é, né aquilo é, enfim that's how então é assim que, né how é como né, então that's how winning is done winning is done ou seja winning, né winning quer dizer vitória, né ganhando aqui no caso está no 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 contínuo, né presente contínuo, né ou seja, está acontecendo winning se você for traduzir o pé da letra vencendo então isto é como vencendo is é o é e done é o feito né então mais uma vez, ó o quanto você consegue levar e continuar em frente é assim que se ganha né ou seja, juntando com a ideia anterior então pra Rock ele quis dizer o seguinte que a vitória né ela é feita é para a pessoa que se importa e o quanto ela consegue levar de pancada na vida o quanto que ela aguenta as dificuldades da vida é assim que a vitória é feita e não importa tanto o quanto que você consegue bater de volta tá legal interessante, né isso é o que ele falou então vamos lá vamos tocar aqui esse trecho, né pra que você possa ouvir novamente olha só agora que já está analisado aqui é provável que vai ficar mais tranquilo pra gente analisar muito bem, né é assim que a vitória é feita muito bem então vamos lá vamos avançar aqui nesse discurso encorajador inspirador aqui de Rock espero que você também esteja inspirado estudar inglês com esse discurso aqui tão cheio de energia pro filho dele e tão cheio de verdades também, não é então vamos lá vamos continuar aqui agora se você conhece Agora, se você sabe o que você custa, vá fora e pegue o que você custa. Agora, se você sabe o que você custa, vá fora e pegue o que você custa. Opa, tá bom? Então, isso que ele falou aqui, ó. Deixa eu pegar esse trecho aqui. Opa. Então, quer dizer, agora, se você sabe o que você vale, então vá lá pra fora e pegue o que você vale. Essa aqui, né, é a ideia que ele quis passar pro filho dele, tá? Então, vamos analisar isso por partes, ó. Now, quer dizer agora, né, agora. If, if é se, né, se você, no, já vimos que é saber, né, o verbo saber. Então, agora, se você sabe, what é uma wh, nós temos aqui, né, double it, worth. Nós temos um n lá atrás, né, que é quando, né, lembra? Agora, né, então what é o que ou qual. Então, nesse sentido aqui, está do que. Então, agora, se você sabe o que? Your, né, que é você é ou você está. Ou seja, o que você, o que você, aqui, ó. Agora, é aqui, ó, agora. Mais uma vez aqui, ó, agora. Se você sabe o que? Você vale, né, worth, quer dizer valer, né. O que você vale, né, ou o que você está valendo. You're worth, né, você vale, then, go out, then, é então, né, a conclusão. Então, fazer o que, ó, então, go out, né, go, quer dizer ir, out, é pra fora, né, enfim. Então, vá, então vá para fora, go out, and get, e adquira, né, o get tem muito sentido de obter, adquirir. What, que é o que, né, acabamos de ver. You're, né, que é você é, né, ou você está. Worth, quer dizer valendo, né, vale, valer, né, então está aqui, worth. Então, ele falou o seguinte, ó, agora, se você sabe o que você vale, ó, agora, se você sabe o que você está valendo, né, Então, vá lá fora, go out, né, saia, né, vai lá fora, né, go out, né, saia, and get, né, e obtenha, consiga o que você vale, né, what you worth, tá bom? Então, ele falou o seguinte, ó, now, if you know what you worth, then go out and get what you worth, né, mais ou menos isso que ele falou, tá bom? Então, vamos ouvir novamente esse trecho, ó, vamos ver aqui, ó. Now, if you know what you worth, then go out and get what you worth, né, então sai juntando tudo, né, tá legal, assim que ele fala, tá? Muito bem, vamos passar então para o próximo trecho aí, né, da nossa análise desse discurso inspirador de rock Balboa. Olha só, né, vamos ver de novo. Mais uma vez, fala aqui bem rápido, né, muito bem, mas eu vou escrever aqui para você, vamos lá, vamos escrever juntos aqui essa fala de rock. Então, ele fala assim, ó, but you gotta be willing to take the hits, to take the hits, né, but you gotta be willing to take the hits. Foi isso que ele falou, não foi? Se não me engano, foi isso que ele falou aqui, né, ó, but you gotta be willing to take the hits, foi isso mesmo, né? Então, olha só, but é o mas, né, nós já vimos aqui algumas vezes, né, but é mas. Repare também que à medida que a gente vai analisando, se você percebe que as palavras vão se repetindo, você vê que só nesse trecho aqui, tanto de vez que algumas palavras já repetiu, então, de tanto você, né, a gente vê essas palavras novamente, a gente começa a memorizar. Então, está aí também um dos grandes segredos desse tipo de treinamento, né, de nós treinarmos no inglês. De tanto você ver aquelas palavras, você acaba memorizando, né? E quanto mais você se esforçar em treinar e falar também, mais vívidas, né, elas vão ficando na sua mente, tá bom? Então, está aí, ó, o but já apareceu várias vezes, né, que é o mas e o você várias vezes hoje, tá? E esse agora aqui, né, vamos ver, né, então esse agora, ele é a junção do got, opa, got to, né? Got to quer dizer que tem que, né, tem que. Então, gota, é uma maneira mais rápida de você falar, não é uma maneira contraída, né, gota. Então, but you gotta be willing, ou seja, mas você tem que be, olha só o be, né, na forma pura dele, né, do verbo to be, né, que é o verbo ser ou estar. Então, está aqui o be, né, que é ser ou estar, então, mas você tem que estar, né, estar o quê? Willing, o que é willing? Willing é disposto, né, mas você tem que estar disposto to take the hits, ou seja, é, tomar, né, tomar as pancadas, né, tomar aqui as, é, as pancadas da vida, né, que ele está se referindo, to take the hits, né, então take é tomar, levar, né, nós já vimos também isso daqui, tá? But you gotta be willing to take the hits, né, então nós temos que, é, mas você tem que estar disposto a levar as pancadas aí, tá bom? Então, muito bem, vamos agora ouvir novamente, com esse trecho aqui escrito, vamos ouvir. But you gotta be willing to take the hits, certo? But you gotta be willing to take the hits, né, isso que ele fala aqui, não é, muito bem, conseguiu pronunciar? Vamos tentar de novo, vai lá. But you gotta be willing to take the hits, né, But you gotta be willing to take the hits, né, Então, assim que ele fala, né, da maneira bem rápida aí, né, muito bem, Vamos analisar então agora aqui o próximo trecho. Vamos lá. Olha esse trecho aqui, né? Tem uma parte aqui que ele está juntando tudo, né? Será que dá pra entender alguma coisa? Muito bem, né? Então vamos escrever juntos esse trecho aqui, né? De todo esse discurso aqui, esse aqui é um dos trechos mais complicados, vamos chamar assim, mais desafiadores da gente poder entender, né? Então vamos lá, ele falou o seguinte, olha só. And not pointing fingers and saying you aren't where you want to be, né? Mas acho que é o wanna be que ele falou, né? Wanna be because of him or her or anybody. Foi isso que ele falou aqui, ó. Vamos analisar assim, tá? É tudo correto, ó. And not pointing fingers and saying you aren't where you want to be because of him or her or anybody. Vamos ouvir novamente, ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. And not pointing fingers and saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Isso mesmo, né? Muito bem. Então vamos lá, né? Vamos analisar aqui esse trecho, né? Então ele falou o seguinte, ó. And not pointing fingers, ou seja, e, né? Já fiz várias vezes, not and not pointing. Quer dizer o seguinte, apontando, né? E não apontando, pointing, né? Pra apontando fingers. Opa, fingers quer dizer dedos. E não ficar apontando dedos and saying, e falando e dizendo, né? Same. E o aren't, ou seja, você não é, tá? Então aren't, ele é a contração do are not, né? Então nós temos assim o are not, né? Que também você pode falar o aren't, né? Aren't, tá bom? Are not, que é o não é, tá bom? Então, ó. Você não é, ou não está, né? Porque o verbo de B é o ser ou está. Então mais uma vez, ó. E não apontando dedos e dizendo que você não é. Olha só. Ou você não está, né? Pode ser, ó. Você não está. Where? O que que é where? Olha só mais um double-weight word, né? Mais uma palavra de WH, né? Que você usa pra fazer perguntas. Where? Então where quer dizer onde. Então hoje nós já vimos o what, que é o que, é o qual. Vimos o when, né? Não foi que nós vimos lá atrás o when? O when que nós vimos lá que é igual o que quer dizer o que? O when. Que é o quando, não é? Quando. E agora estamos vendo o where, né? Que é o onde, tá? É muito comum alunos fazerem confusão, né? Confundirem aí essas palavras de WH que usamos pra fazer perguntas, tá bom? Então where é onde. Então vamos lá. Where e wanna be, né? Ou seja, onde. Esse wanna é a contração de want to, tá? Então nós temos aqui o want to, que é o verbo querer, né? Então você também pode falar wanna. Wanna, tá bom? Wanna. Wanna be. Be, mais uma vez aqui aparecendo, né? O verbo to be aqui na forma pura dele. Vamos chamar assim que é ser, né? Ou estar. Because. Que que é because? Primeiro, nós vamos falando because. Não. Você usa because, né? Because quer dizer por quê. Tá bom? Por quê? Né? Mas é aquele porquê de resposta, né? Nós temos o porquê de pergunta e o porquê da resposta em português, não é? Por exemplo, pra você fazer pergunta, você fala assim, ah, por que que isso é assim? Por exemplo, assim, ah, por que o céu é azul? Aí você responde, ah, por quê? Blá, blá, blá. Isso dá a resposta aí, né? Uma resposta até meio complexa, né? Pergunta simples, mas uma resposta até não tão simples pra essa questão, né? Então, no português, nós temos o porquê da pergunta e porquê de resposta. Então, because vai ser o porquê de resposta. Então, porquê of him, por causa dele, né? Him é ele, né? Ou dele, nesse contexto. Ou her, ou ela, né? Ou dela, tá? E aí, nós conversamos mais cedo sobre a questão do pronome objeto, né? Quando I vira me. E que esse him, ele também, ele é o pronome objeto como se fosse do he, né? O he, nós sabemos que é o ele. Mas o he também pode ser him em alguns contextos. Assim como she, que é ela, também pode ser o her, que é esse caso aqui. Tá bom? Então, ele falou o seguinte, ó. Ele, ou ela, or anybody. Ou ninguém, né? Anybody quer dizer ninguém. Tá bom? Então, ficou assim, né? E não apontando dedos e dizendo que você não está onde você gostaria, né? Você queria estar por causa dele, ou dela, ou de ninguém. Então, isso que ele quis falar assim, ó. Então, a ideia é essa, né? E não ficar apontando dedos e dizendo que você não está onde você gostaria por causa dele, ou dela, ou por causa de ninguém. Tá bom? Olha só, né? Que mensagem forte que Rocky passou pro filho dele. Tá bom? Ou seja, pra ele parar de ficar culpando os outros pelo fracasso na sua vida. Então, vamos ouvir novamente esse trecho. O negócio que nós escrevemos aqui, acredito que agora vai ficar um pouco mais fácil. Esse trecho mais longo, que ele falou de maneira rápida aí. Então, realmente fica um pouco desafiador, se nós entendermos, não é? Então, vamos ouvir aí. Então, ele falou aí, né? Então, é isso aí que ele falou, não é? Muito bem. Então, esse trecho aqui realmente é bem desafiador, não é? Então, vamos lá, né? Vamos avançar aqui para a próxima parte aqui, desse discurso de Rocky para seu filho. Muito bem, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que ele falou aqui, né? Então, ele falou o seguinte, ó. Vou apagar esse trecho aqui, então é o seguinte, ó. Cowards do that and that and you. You're better than that. Tá? Então, é isso que ele falou aqui, ó. Cowards do that. Ou seja, covardes fazem isto. Olha só, cowards quer dizer covardes, né? Cowards, né? Que eu esqueci do S aqui que eu falei cowards. Tá? Então, cowards quer dizer covardes. Do é o verbo fazer. That é isto ou aquilo. Nós já vimos o that aqui várias vezes hoje, né? Então, covardes fazem isto. Isto o quê? Ficar apontando o dedo para os outros e falando que a culpa é dele ou dela ou de qualquer outra pessoa. Então, ele falou que covardes fazem isso. Cowards do that and that and you. Ou seja, e isto não é você. And that and you, né? E isto não é você. And that and you. Tá bom? E isto não é você. You're better than that. You're better than that. Você é, tá? Melhor, better, tá? Você usa better para fazer comparação, né? Porque algo é melhor do que outro, né? Enfim. Então, você é melhor than, quer dizer, do quê, né? Do que isto. Do que aquilo, né? Enfim. You're better than that. Ou seja, nesse contexto, você é melhor do que isto. Ou seja, covardes fazem isto. De ficar apontando o dedo para ficar culpando os outros pelo fracasso da vida. Isto não é você. Você é melhor do que isto. Isso que ele falou aqui para o filho dele. Olha só que mensagem mais forte aqui direta para o filho dele, não é? Muito bem. Então, agora vamos ouvir novamente aqui esse trecho. Para ver se fica mais claro, né? Agora que está aqui escrito para a gente. Vamos ouvir aí. Cowards, do that and that ain't you. You're better than that. Consegue repetir? Vamos lá. Tenta repetir aí, ó. Cowards, do that and that ain't you. You're better than that. Cowards, do that and that ain't you. You're better than that. Então, está aí, né? Essa mensagem que ele passou para o filho dele, né? Muito bem. Então, assim, chegamos ao final desse discurso aqui de Rock Balboa, né? Desse trecho aqui do filme muito importante. Esse trecho ficou muito conhecido, né? Por ser muito inspirador, muito motivador. Tá legal? E agora, o que nós vamos fazer para finalizar? Nós vamos ouvir agora novamente tudo, novamente junto, né? E sem legenda, né? Sem a nossa legenda, vamos chamar assim, né? Sem essas explicações que nós demos por escrito. Tá legal? E tente entender novamente. Você lembra que lá no começo do vídeo você tentou entender de uma primeira vez de uma maneira assim direta, não foi? Então, entender nem que fosse alguma palavra, alguma expressão, alguma coisa de avaliar. Agora que nós analisamos, vamos ouvir novamente. Vamos ver se essa sua escuta está um pouco diferente da primeira escuta. Vamos lá. Vou tocar aqui para a gente. Você parou de ser você. Você deixou as pessoas botar um dedo na sua face e te dizer que você não é bom. E quando as coisas sejam difíceis, você começou a procurar algo para o culo. Como uma grande sombra. Deixa eu te dizer algo que você já sabe. O mundo não é só sombra e sombra. O mundo não é só que você sejam difíceis. para pegar os atos e não apontar os dedos e dizer que você não é onde você quer estar por causa de ele ou de ela ou de qualquer um. Côrdos, fazem isso e isso não é você. Você é melhor do que isso. Muito bem, né? Então, isso está aí. Excelente. Então, com certeza, essa sua segunda escuta desse trecho de uma maneira direta foi bem diferente da primeira. Afinal, após toda essa análise, com certeza você entendeu bem mais do que na primeira vez. Tá legal? Então, deixa aqui só um incentivo para você, para você fazer uso desse tipo de técnica, né? Ou seja, você... Quando você escutar um filme, uma série, alguma coisa nesse sentido, você parar para analisar o que está sendo falado ali. Essa técnica é muito poderosa para enriquecer seu vocabulário. Então, parabéns por ter chegado até aqui. Nos vemos na próxima aula.